Você vai aprender física, eu garanto. Eu sou Ives Urquiza e você está no canal Física Total. Uma moeda está sobre uma folha de papel, que está em cima de uma mesa. Alguém lhe diz que se você puxar a folha, a moeda vai escorregar e ficar sobre a mesa. Pode-se afirmar que isso... Apresentado aqui vazado papel, escuro a moeda. Baixo papel, em cima moeda, papel, moeda. Você está vendo ele assim, certo? Se eu puxar devagarinho, olha só, a moeda vai junto com o papel. Se eu puxar um pouquinho mais brusco, também vai. Se eu puxar muito brusco, ela fica para trás. Ora, qual será então o limite para que ela vá junto ou que ela escorregue? Lembrando que se ela está indo junto, ela não escorrega sobre o papel, o atrito é estático. Se ela fica para trás é porque ela escorregou, o atrito é cinético ou dinâmico. Ok? Se a gente olhar para a moeda, olha só, separando a moeda do papel. As forças que estão agindo na moeda são a força de atração gravitacional, força peso, puxando para o centro da Terra. Como ela está apoiada no papel, ela comprime o papel e o papel comprime ela também. Então tem uma força de compressão normal. Como a moeda nem sobe nem desce, normal e peso se equilibram. Ora, como o papel em relação à moeda tende a ir para a direita, a moeda em relação ao papel tende a ir para a esquerda. Se ela não escorrega é porque o atrito feito pelo papel segura ela e a conduz junto com o papel. Então olha só, a força de atrito, que é uma força de atrito estática, mantém ela em movimento. Ora, a força resultante sobre a moeda é a massa da moeda vezes a aceleração da moeda. Se a moeda está junto com o papel, se se desloca junto, a aceleração da moeda é igual à aceleração do papel. E aqui é onde está a história. Enquanto a força de atrito estático conseguisse igualar a massa da moeda vezes a aceleração do papel, a moeda consegue ir junto com o papel. Mas atenção, lembra que a força de atrito em função da força que é aplicada sobre o corpo varia desde zero até um limite chamado força de atrito máxima. E a partir daqui ela vai se tornar constante, que é o atrito cinético. Na situação limite, a gente diz que o corpo está na iminência de movimento. Então, enquanto a força de atrito pudesse ser igual à força solicitadora, que é a massa da moeda vezes a aceleração do papel, a moeda vai junto com o papel. Na hora que a força de atrito se torna menor que a massa da moeda vezes a aceleração do papel, aí a moeda não consegue mais ficar em atrito estático e ela passa a escorregar. Então, esse é o segredo. Para que a moeda possa ir junto com o papel, é preciso que a força de atrito estática corresponda ao produto massa da moeda vezes a aceleração do papel. Se o atrito estático for menor do que isso, a moeda escorrega. Simples assim. Simples assim.